Eu tô do seu lado, e eu sou julgada como terrorista. Então pronto, eu posso ser terrorista pra você, e você é terrorista pra mim. Porque você fez o L apoiando o aborto. Ah, mas é mentira. Não, não é mentira. Aquilo lá não tem como ser montagem, as falas dele daquela época. Então eu te basei... eu te intitulo como terrorista, beleza? Então pronto, você é tão criminoso quanto eu, que vocês julgam e falam que eu sou. Ao invés de fazer isso, vamos orar. Vamos orar, vamos orar pela nação, vamos unir, vamos pedir paz pela humanidade. Em vez de ficar fazendo essas palhaçadas que vocês estão fazendo. Gente, vocês não tem nada que eu ganhar com isso, nadinha. Nada. Abraça as irmãs aí, nada. Então pronto. Terrorista quem fez o L, tá bom? Quem matou bebezinho que nem saiu do ventre, é o pior terrorista pra mim. Fale de fatar. Verdade. É isso, pedir paz pra humanidade. Verão, que Deus abençoe. Amém a todos nós. A todos nós. Obrigada, gente. Abraços, coleguinhas. Mil e quinhentas pessoas. Vamos lá, vamos lá. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Ó o Tiago. Curte, compartilha. Ó o Tiago aí na telinha, gente. Ó o Tiago. A Luna, gente. Ó a Luna. Abraça a Luna. Abraça a Luna. Abraça a Luna. O Edson. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que essa live aqui também pode ser de crescimento pra ver se vai nos próximos. Vamos lá, vamos lá. A Cláudia. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Abraçando todo mundo. Mil e trezentas pessoas, gente. Tem gente suficiente aí pra cada um abraçar um coleguinha. Vamos lá. O Alejandro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos, minhas princesas, minhas princesas. Sou a favor da paz. Todos nós somos a favor da paz. Mas pra ter a paz, alguém tem que ceder. E não vai ceder. Então, o meio foi a guerra. Infelizmente. Maurício. Olha o Maurício aí. Olha o tio Cabeça aí. Olha a Leide aí. Olha aí, gente. Olha aí. Abraça todo mundo. Abraça todo mundo. Abraça todo mundo. A paz. A paz, irmão. A paz. Gente, os pastores que estiverem aí também. Os pastores abençoados por Deus. As irmãs, as missionárias. Que são abençoadas por Deus. A todos aqueles. Meus irmãos muçulmanos também. Todos, todos estejam na santa paz. Todos, todos. Abraçem todo mundo. Independente. Abraça também os terroristas. Não esquece de abraçar os terroristas também, não. Obrigada. Abraça os terroristas também. Olha a nossa Raquel princesa aí. Brilhando a telinha. Obrigada, Tiago. Olha o Tiago. Gente, obrigada, Tiago. De coração. Então, vamos lá. Você crê em Jesus? Sim. Nós amamos Jesus. Todos, todos, todos. Obrigada. Oliveira. 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 Abraça, gente. A Cláudia. Olha a Cláudia. Olha todos os amados aqui. Olha o Alex. Gente, olha o pastor Alex. Leva o pastor Alex, gente. Leva aí o pastor Alex. 400 pessoas. Você aí que realmente é um verdadeiro cristão. Que está precisando de uma palavra. Vai para a live do pastor. Vamos ajudar o pastor a orar pela humanidade. Vamos, gente. Pastor Alex, está faltando meu amigo aqui. Deixa eu ver se eu compartilho com meu amigo. Meu outro pastor também, que é meu pastor preferido. Pastor que eu, que eu, sabe, que... Alá, Roccobara, eu não tenho nem o que dizer dessa pessoa. Pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Nem sei se ele está aqui. Cadê? 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 Não estou achando. Não estou achando. Não estou achando. Pastor, vamos, gente. Se abraçem. Se abraçem. Se abraçem. Se abraçem. Félix. Se abraçem. Se abraçem. Todos vocês se abraçem. Pastor? Pastor? Alex? Quem que... Qual o nome do pastor? Esqueci. O pastor que eu estava lá na live dele hoje, pastor. O pastor que eu estava na live dele hoje. Tudo. Eu cumprimento a palavra do Senhor. Exatamente. Tudo é... É uma... São os... São os... Gente. Léo Gaido. Gente, então vamos. Vamos lá, gente. Vamos aproveitar aqui. Vamos tentar bater minha meta. Léo. Tem muita gente forte aqui, né? Terra Santa é católica. Palestina. Livre. Lula. Ah, a pessoa me chamou e não aceitou esse look aqui que eu não conheço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.